O senhor fez uma pesquisa voltada para a saúde da população negra em Caiana dos Crioulos, reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como uma comunidade quilombola. O que parou a dizer sobre esse trabalho? Caiana dos Crioulos. Bom, como é quilombola, o que nós descobrimos ali? Por exemplo, descobrimos altos índices de drogadição, no caso de álcool. Por que essa drogadição? Por que usar tanto álcool? Nós temos um mito aqui na sociedade, quase um preconceito, de que a vida no campo é linda e maravilhosa. Caiana dos Crioulos é campo, é zona rural. Por que tanto uso de álcool? Insegurança quanto à posse da terra, insegurança alimentar, Uma forte discriminação ainda dessa população. O que mais nós descobrimos lá dentro? Descobrimos índices alarmantes de hipertensão arterial. A hipertensão arterial em Caiana dos Crioulos é muito mais elevada do que em Alagoa Grande, quando nós comparamos pessoas das mesmas idades. Por que tanta hipertensão? Por que? Porque quando se chega em Alagoa Grande, não se sabe exatamente como essas pessoas negras serão tratadas na feira ou no comércio. Bem tratadas? Maltratadas? A preocupação já se começa na hora que eu chavei minha casa lá em cima do quilombo e desço. O que mais nós descobrimos? Descobrimos um grande desconhecimento dentro da comunidade do que é a anemia, do que é a doença falciforme. Descobrimos que essa doença, como é uma comunidade relativamente fechada, os casamentos ocorrem dentro daquele mesmo núcleo de famílias, descobrimos que está havendo uma grande tendência ao surgimento de novas doenças. E o que é necessário? É necessário um investimento público, é necessário políticas públicas no sentido de que esse padrão de saúde se altere. Mas isso não vai ser alterado enquanto não chegar um médico, uma médica, qualificado para tratar o tema. Isso não vai ser alterado enquanto os proprietários de terra ao redor nas margens de cair dos crioulos não pararem de fazer pressão em cima deles, questionando a legalidade histórica que essa população negra tem de acesso à terra. Então veja, nós temos ali essas doenças que estão aumentando muito em função de quê? muito em função da falta de sensibilidade de gestão, principalmente municipal, de dar um tratamento diferenciado para se pensar no enfrentamento à questão da saúde em cair nos crioulos.